E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? E aí pessoal, acabei de subir a moto, deu bastante trabalho, eu tô sozinho, mesmo utilizando o guincho elétrico, foi necessário utilizar o guincho, deu muito trabalho, vai ficar um pouco escuro aqui, eu acho, mas a moto tá bem judiada, tampa de motor, febrou as carenagens aí, ó, tudo estourado, olha a roda, a roda virou um monte de pedaço. Então, deu bastante trabalho, mas a gente conseguiu fazer. E assim, mesmo a moto estando acidentada, a gente tem que tomar bastante cuidado pra evitar mais danos na moto, né? Ela já tá bem judiada, bem danificada, então a gente tem que tomar bastante cuidado pra não aumentar os danos, né? Não é aquela história, ah, tá quebrado, vamos fazer de qualquer jeito. Não, a gente tem que ter o mesmo cuidado de uma moto que tá íntegra, pra não aumentar os prejuízos do cliente. O mostrado lá de cá também tá estourado, ó. Ó. Foi um acidente que o dono da moto, ele tava trafegando, um cara entrou na frente dele, e aí foi aquela pancada, ele tá machucado, né? E a gente vai levar essa moto agora pra Dafra, vai lá pra Dafra e TVA, na rua Clélia, na Lapa, pra quem não conhece, é uma Dafra grande que tem ali. Dafra, faz Dafra, KTM, outras, acho que MV também faz. Então, vamos levar pra lá. Daqui a pouquinho a gente tá entregando. A loja tá fechada, né, por conta da quarentena, porém a oficina tá trabalhando. Então, a gente tá aí atuando. Valeu? Fica aí o registro do contato pra vocês, 948666745, WhatsApp, ligação, né? E um detalhe, ó, a moto tá toda arrebentada, mas dá uma olhada, ó, centralizada, sem utilizar o pezinho da moto. Tá bom, pessoal? Chegando na Dafra, eu mostro lá pra vocês. Ó, pessoal, chegamos aqui na Dafra, com a Clélia, vamos subindo a porta aqui devagarinho, só pra descer a moto, entregar na oficina, daqui a pouco baixa a porta de novo. Valeu, pessoal. Música Bate pesadão e faz ficar no chão. Bate pesadão e faz que nem sanção. Vai na força do Deus, vive, desce a mão. Só que o soldado é eficiente e não vacila. Não cai duas vezes no xaveco da dali. Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai, respira. Essa guerra é longa e não acabou ainda. Briga, brigador. Puxa o ar, puxa o ar, puxa o ar, puxa o ar.